E que me manda? É nóis, comédia! Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se prota aqui na base, vai tomar uma amassada Vou dar PT na bucetada, essa estafada Mas se eu caga, me roga, me roga Me roga, me roga, me roga, me roga Me roga, me roga, me roga, me roga Me roga, me roga, me roga Me roga Me roga